Se você não quer me ouvir, às vezes a distância termina agora Essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir A vergem é a noite de estância Eu sou o sol, eu sou o céu Eu sou o céu e o fim O meu amor é a imensidão